Ali, abaste essa máquina pra nós voar Um dia que o Inquiko, um dia eu sento E eles me pedem o casamento Coração na manhã grande Tchau, vai lá, vai lá, vai Cidadona, cidadona, cita-ta-ta-ta-ta Fala que eu sei sentimento Nossa por necessidade da paixão Cidadona, cita-ta-ta-ta-ta Fala que eu sei sentimento Nossa por necessidade da paixão Ô Cidadona, cidadona, cita-ta-ta-ta Fala que eu sei sentimento Nos pontos estão movimentando Joga lá perto é cabra same pra baixo No movimento, tentando jogar na peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Os iPhones, os iPhones, os iPhones, os caras, as geladas e tudo, tudo Toma as todas elas sendo, essa mina apaixonou É que era no pia, em barriga, bagulho que se lembre Em menos de uma semana, ela se ilude com a gente Chica de mãozinha, mandando tudo esse bicho Simãozinho, meu prefeito É que eu mude o título, não vem Você acha que eu tenho mais seus filhos Aonde eu fico, onde eu sei, eles me pedem casamento Coração da manhã grande, chora aí Você tá dona, você tá dona, você tá dona Fala que eu sei sentimento, mas quando você tá apaixona Você tá dona, você tá dona, você tá dona Fala que eu sei sentimento, mas quando você tá apaixona Você tá dona, você tá dona, você tá dona Fala que eu sei sentimento, mas quando você tá apaixona Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Tô movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho